Mudando de assunto, aqui no Sergipe Noa pela TV Atalaia, a longevidade é um presente, mas tem seus efeitos colaterais. No começo deste mês, um estudo publicado na revista Jama Surgere, mostrava que entre 2004 e 2017, fraturas relacionadas a prosaicos passeios com cães haviam mais do que dobrado entre pessoas acima de 65 anos. O lado bom é que não para de crescer o número de idosos que permanecem ativos, afinal, sair com o cachorro para uma caminhada é ótimo exercício. O problema é que não podemos perder de vista que o envelhecimento afeta a nossa robustez e alguns cuidados devem ser observados para não arriscarmos. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o ortopedista Rafael Gonçalves. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Satisfação muito grande recebê-lo aqui. É perigoso o idoso sair com cão para passear? A gente vê muito, principalmente em outras cidades. Aqui em Aracaju não temos muito costume não, mas observamos sempre. O que mostra essa pesquisa é que sim, existe um perigo inerente a essa prática. O estudo aferiu a quantidade de quedas entre 2004 e 2017 e, como apontado, ele mais que dobrou nesse período. Obviamente que se trata de um problema de saúde pública nos Estados Unidos e a gente pode, inclusive, transportar essa realidade aqui para o Brasil, uma vez que cada vez mais a nossa população está atingindo idades cada vez maiores. Certo. Quais são os principais cuidados que, por exemplo, os filhos, os netos devem ter com os idosos? Primeiramente, evitar as saídas com cachorros de grande porte. A gente sabe que cachorros muito grandes podem puxar os idosos com muita força e gerar as quedas. Além do mais, o tamanho das coleiras também é importante, o tamanho das guias. O estudo mostra que guias muito grandes estavam relacionadas a maiores quedas. E, obviamente, aqueles idosos que têm problemas de locomoção, esses devem evitar ou fazer as suas caminhadas sob vigilância. Certo. Mas o ideal seria, então, abolir o passeio com cachorros, com animais? Obviamente que não. O que nós estamos falando é sobre tomar os devidos cuidados. Cachorros de pequeno porte, guias do tamanho adequado, aqueles idosos que têm dificuldade de locomoção, andarem sob orientação, sob vigilância. E, obviamente, que a gente não quer que os passeios sejam proibidos. Na verdade, a gente prima pela segurança dos idosos. Certo. Quem está mais propenso a ter uma fratura em determinada idade, o homem ou a mulher? O que a gente sabe é que as mulheres vivem mais que os homens. Então, no cômputo geral, as estatísticas mostram que as mulheres estão mais vulneráveis. Além do que, os efeitos da idade na mulher em relação à densidade mineral óssea também são importantes. Então, são as mulheres que sofrem mais com a osteoporose. Então, as mulheres vivem mais, as mulheres sofrem mais com a osteoporose, então as mulheres estão sob maiores riscos. Muito bem. No caso, é verdade que, a depender da idade ou a determinada fratura, determinado tipo de fratura, dificilmente ela obtém calcificação? É. A gente sabe que, com o processo de envelhecimento, o processo de consolidação óssea também é atrapalhado. Então, pacientes mais idosos têm mais dificuldade para consolidar as fraturas. Então, é diferente um paciente de 65 e um paciente de 80 anos. Muito bem. Dentro de casa, os cuidados também devem ser os mesmos, não é? Uma proteção, principalmente se a casa tiver escada. Então, deve haver esse tipo de preocupação. Com certeza. O estudo mostra o aumento das fraturas em passeios com cães domésticos. A gente também pode transportar essa realidade para dentro das casas, a saber, as quedas da própria altura dentro de casa. Então, os tapetes mal posicionados, os móveis mal posicionados, degrais muito elevados. Tudo isso são fatores que podem gerar quedas dos idosos. A gente sabe, já como dito antes, que fraturas em idosos são mais difíceis de ser tratadas do que fraturas em adultos jovens. Existe uma prevenção para que a pessoa chegue em uma determinada idade com o mínimo possível de problema ósseo? Sim. Obviamente que a avaliação após os 50 anos com densitometria óssea, para que a gente entenda se esse paciente tem ou não osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, osteoporose, que já é a doença propriamente dita. Então, a prevenção, saber se tem ou não. O uso adequado dos alimentos que melhoram a calcificação, a saber, derivados do leite, vegetais verdes. Claro, o estímulo aos exercícios físicos, porque o exercício físico, ele também ajuda nesse processo de desenvolvimento da massa óssea do idoso. Muito bem, Rafael Gonçalves, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Muito importante as dicas que você forneceu para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Ok, satisfação e um bom dia. Obrigado.